A politização em relação à vacinação contra a Covid e a disseminação de fake news também foi algo muito comum na revolta da vacina ocorrida em 1904. Esse enorme descontentamento popular, provocada pela obrigatoriedade da vacinação contra a varíola, foi motivada por uma campanha de desinformação que afirmava que a vacina poderia causar a sífilis. Também teve uma teoria que afirmava que quem tomasse a vacina poderia adquirir feições bovinas, já que nos primórdios da criação da vacina era usada a inoculação da varíola bovina. Hoje já se fala que a gente pode virar um jacaré. Foi criada então a Liga contra a Vacinação Obrigatória e a oposição passou a dizer que a honra dos homens estava em perigo, pois suas esposas e filhas seriam forçadas a desnudar seus braços e suas nádegas para os servidores da saúde aplicar a vacina. Essa campanha levou o caos pelas ruas do Rio de Janeiro e foi eficiente em reduzir o número de pessoas vacinadas. Galera, é isso. Se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal.